Seu Edenaldo não vê Lázaro há seis anos, mas está assustado com o comportamento do filho. Lázaro tinha um irmão mais novo, assassinado numa troca de tiros cinco anos atrás. O pai diz que quando se separou da mãe deles, há mais de 20 anos, ambos preferiram ficar com ela. Mas o que ele está fazendo, uma monstruosidade sem limites. E eu não queria e nem quero. Não queria e nem quero isto. Nem para ele, nem para o senhor, nem para mim, nem para ninguém. Lázaro tem 32 anos e nasceu no município de Barra do Mendes, na Bahia, a 500 quilômetros de Salvador. Familiares e pessoas que conviveram com o homem que hoje é procurado por mais de 200 policiais aqui em Goiás, tem medo de que ele possa voltar à cidade onde passou a infância. Marilda é professora e dava aulas na escola onde Lázaro estudou na Bahia. Ela conta que desde criança ele gostava de ficar no meio do mato. Nós somos aqui de uma cidadezinha de mais ou menos 14 mil habitantes e como toda cidade nós temos as comunidades. E Lázaro é da comunidade da Melancia. E ele era um garoto, mas um garoto que trabalhava. Ele trabalhava, gostava muito de caçar. Ele até chegou a estudar no mesmo colégio que eu lecionava. Quem conheceu um pouco, ele sabe que ele tem transtornos psicológicos graves. Ele matou quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, perto de Brasília. Depois disso, invadiu chácaras da região e trocou tiros com a polícia. Nós temos um roteiro, nós temos objetivos bem claros. O primeiro objetivo, o primeiro maior deles, não deixar ele fazer mais vítimas. Obrigado.